Bom dia! Bom dia! Eu tô aqui na cidade da Gabriela Gabriela Oi, tudo bem? E nós estamos indo para Budapeste É um sonho que eu tô realizando Eu vou passar o meu aniversário de 18 com a minha melhor amiga em Budapeste E a gente tá indo pegar o trem agora Here we go! Hoje o dia tá muito lindo Tá tipo, sei lá, 30 graus lá fora A gente tá no shopping de Breno Porque a gente tem que fazer duas horas aqui Pra esperar o próximo trem E daí a Gabriela Foi colocar um óculos pra experimentar E enfiou no olho dela Olha como tá agora Muito otária We are going to get the train right now, bro Eu acho que ela dormiu com dor de dente Essa aqui somos nós E aqui já é a borda pra Hungaria Caraca, como é que é Hungaria? Hungaria? A gente tá chegando Cara, uma coisa muito legal Cinco horas de trem A gente passou por três países E a gente não precisou sair de trem nenhuma É tipo, um trem direto, sabe? É muito legal isso como, tipo, eles têm trem em todos os lugares, sabe? Conexão pra todos os lugares A Europa inteira é conectada por trem Em cinco horas a gente saiu da República Tcheca Foi para a Eslováquia De Eslováquia desceu pra Budapest Pra Hungria E agora a gente tá indo pra Budapest Isso é muito louco, velho Muito louco Curiosidade, assim, bateu Nós estamos aqui Chegamos Agora nós vamos andar até o nosso apartamento E a gente vai tomar banho A gente vai se arrumar Porque a gente vai sair de noite Mas o mais importante é que a gente chegou Estamos na Hungria, bebê Como você está se sentindo em Budapest, baby? Estou se sentindo muito bem Porque é a nossa primeira vez na Hungria E estamos aqui juntos A pessoa que disse pra mim Que Budapest era a mesma coisa que Praga Me desculpa, meu anjo Não é Olha isso Nossa, eu quero morar em Budapest Julie, Julie, onde estamos? Em Budapest! Suu está pronta! So now we just like Change our clothes And now we're gonna go out We're gonna meet Eitor That's a Brazilian guy Bora pra festa, bebê! Come here, our girlfriend, bro No dating No dating It's in the shirt? Yeah, I think so I don't know Ai, filha da puta Tamo com o Brazuca! É assim que eu gosto Meninas, Brazuca em Budapest Gente, eu sou o Heitor, tá? Vamos colocar o meu Instagram na bio Sou de SP São Paulo, né? Também, porra! É isso aí, meninas Esse aqui é o Arthur Eu sou de Salvador Estou morando na Hungria desde Agosto Né, Brasileiro também Show! Agora a gente vai curtir aqui Então tchau, que isso aqui é só pros amigos Voltão, porque a gente tá no Burger King Eu tinha que fazer um vídeo do Burger King Na Hungria, né? Tô com fome Também tô, vamos comer Tem alguma coisa aqui que é, tipo, da Hungria? No Burger King não tem nada da Hungria, né? Meu cheiro Ainda não é bom É um burger assim, tipo, no Japão McDonald's, por exemplo Tem uns lanches diferentes, sabia? Sério? Sério? Que loucura! Chocado! E tinha um Lopper O Lopper foi 1190 Eu vou te ensinar como dizer, tipo, Bon Appetit em tcheco Ok Dobrouhut Dobrouhut Sim, dobrouhut Em hungria é Egexigridé 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 Close 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 Boa sorte pra quem tá indo pra Hungria Heitor, o que você tem na sua bolsa, cara? Gente, eu tenho um palitinho pra comer comida chinesa, entendeu? Uma coisa assim Você nunca sabe quando você vai comer um japa A gente nunca sabe, a gente nunca sabe Tendo a guia da minha amiga Eu falei assim, vou carregar, por que não? A gente nunca sabe a hora certa, meninas Sempre sejam preparadas We found Brazilian! Woooo! 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 Segundo dia!... Segundo dia na Hungria... Hoje nós temos um programa diferente, nós vamos para o castelo e a gente vai passar o dia andando pela cidade, devagarinho, assim, nesse vai e vem. E a gente tá indo bem de manhã porque vai ficar muito calor de tarde. Nós estamos agora no mercado da cidade e é tipo um mercadão que tem em tudo, se liga. Imagine this in the blazer, it's gonna be so beautiful. Agora vai sentar. A gente foi naquele mercado, compramos nossos souvenirs e agora a gente tá em uma das pontes aqui da cidade. A gente vai tirar umas fotinhos, tiramos uma foto com o Polaroid. Parabéns Budapest, você é a escolhida, minha cidade preferida da Europa. Vamos tirar umas fotos. A nossa host family falou que a gente tem uma hora livre e a gente tem que estar em casa a uma e meia. Agora são 10h47, então a gente tem mais ou menos umas 3 horas livres. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar num ônibus e quando a gente sentir que a gente tá num lugar que a gente quer parar, que a gente quer conhecer, a gente para e desce. Então a gente vai entrar num ônibus sem destino. É uma aventura, quem está pronto para uma aventura? Eu sou. A vida é feita disso, de momentos e se a gente não se arriscar, a gente nunca vai viver. Então arrisca, velho. E eu só quero mostrar uma foto engraçada. A vida real. Nós estamos com muito divertido aqui. Sabe, não fica pensando sempre em dinheiro porque o dinheiro volta. A experiência não volta. Então bora fazer uma coisa louca. Bora. Não achamos nada interessante e chegamos até o último ponto. Daí a gente estava sentada, só esperando para ver se passava mais uma coisa legal. Daí o cara falou assim, ei moça, aqui é o último ponto. Aí a gente falou, ah, tá bom. Agora a gente vai comer. A gente vai neste lugar aqui. Depois do jantar a gente tá muito cheio, sério. Mano do céu, foi muita comida, muita, muita. Do you think it was good? Yeah, it was really good food. Really good. Really good. I'm with a bra. Oh, super. Oh, thank you. Simple. Ah, now I can't buy alcohol. Hoje já é domingo. É o nosso último dia que a gente vai ter um dia inteiro aqui em Budapest. Porque amanhã de manhã a gente já vai embora. Hoje é meu aniversário dia 18. A gente tá indo agora numa praça chamada Hero Square. E depois, mais ou menos das 10h30, a gente vai pra uma praia particular. E é isso. Eu tô ansiada pra hoje. E eu finalmente tenho dia 18. Caralho. Aqui é a praça onde a gente queria ir, dentro aqui. E aqui é onde eles estão preparando o show. Então a gente não pode ir ali dentro. E agora a gente vai na praia privada. O lugar se chama Margaret Island. Preta. Quero ficar preta. How? Tan. Tan. You're gonna get tan, baby. Tô parecendo branca de neve pós-inverno na Europa. E eu volto pro Brasil em um mês. Então tudo que eu quero é parecer um pouquinho mais brasileira. Gente, tô com uma brasileira aqui. Oi. Vai indo mais pra frente. Pode ir, aproveita. Oi, eu sou Ana Clara, do Rio. E estou aqui de rolê. Estamos de rolê. Estamos aqui no parque aquático. Meu Deus, eu tô me sentindo uma sereia. Dizem que água termal faz bem, mas eu não acredito nisso. Porque meu cabelo ficou uma merda. Nós estamos no tobogã. Eu vou filmar o tobogã pra eles verem. Eu vou filmar o tobogã, eu vou fazer assim, ó. E já vai fazer isso, isso, isso. Feliz cumpleaños, Ney Ney. Eu sou um brasileiro. Quem você é? Brasiliano. Quem você é? Brasiliano. Yeah. Ai, eu amo meus 18 anos. Ai, eu amo meus 18 anos. Então, gente, chegou no último dia. A gente já tá aqui na sessão de trem. E esse foi o nosso final de semana em Budapest. Foi incrível. Foi o melhor lugar que eu poderia passar meus 18 anos. E eu tô muito, muito feliz que a Gabriela me convidou. E caso você não me conheça, não conheça meu canal. Eu sou Júlia Lebrão. Faço intercâmbio na República Tcheca. Algum tempo atrás fiz Eroturna. Então, checa aqui o meu canal. Vê se você gosta mais de outros vídeos. Eu falo muito sobre como é o intercâmbio pelo Rotary e tudo mais. Bom, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Like o vídeo se você gostou. Então tá bom. Beijo, tchau. Tchau.